Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E, meu, vamos fazer um combinado aqui, galera Se esse vídeo aqui pegar 10 mil likes Eu vou fazer um especial no dia com todos os vídeos com mais de meia hora Ou até melhor, velho Se pegar, eu vou chamar vocês pra atuar aqui comigo, velho Então, quem quiser, mano, deixa o like aí embaixo E é nóis, né? Então, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau Ai, eu já tô aqui faz dois dias e ninguém veio atrás de mim Onde que será que meu pai, meu tio, não sei Ele foi... Vem, eu tô escutando aqui Oi, oi O que que você tá fazendo aqui? Não é pra você tá aqui Psss, quieto, quieto, quieto Ele pode tá aqui a qualquer momento, pera Como que você entrou aqui? Vai, vai, slow bro, vai, slow bro Olha pra trás, fecha os olhos, olha pra trás Isso, ai, boa, slow bro Vem, 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 vem Ai, meu Deus, o que que você tá fazendo? Como você sabia que eu estarei aqui? Ai, eu sabia Você disse que se você não voltasse, eu era pra ir atrás de você Ai, mas... Não era pra você tá aqui, agora você também corre perigo Se os dois forem pegando, já era Não, 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 não Ele saiu, ele saiu Ai, mas pra que que ele saiu? Ai, você não sabe o que aconteceu Ele foi... O que que aconteceu? Ai, eu cheguei aqui, eu batalhei contra o Mewtwo E ele ficou irritado, porque eu usei o meu Mewtwo pra derrotar ele, sabe? Ah, sim Ai, do nada eu acordei aqui nessa jaula, mas ele conseguiu matar o meu Mewtwo, derrotar o meu Mewtwo Ele derrotou o seu Mewtwo? É, daí ele me prendeu aqui, falando que se eu não desse o meu Mewtwo pra ele, eu ia ficar aqui pra sempre, mas acho que ele não contava que você ia vir até aqui Ah, sim Então, sabe por que que o meu Mewtwo não tá aqui? Ai, o que que ele foi fazer? Ele foi atrás da Bonnie, porque ela tem também um Mewtwo Que? Ele foi atrás da Bonnie Como você sabe disso? Ai, porque eu vi Ai, ele foi atrás... E ela tava com... É, isso mesmo Ele foi atrás da Bonnie? Uhum Não, 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 a Bonnie, não, 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 não Tá, mas calma, não vai ser tão fácil pegar a Bonnie, porque ele tá sem os poderes dele, ele tá fraco, ele tá fraco Sim, vamos aproveitar Que a gente tá aqui E vamos destruir as coisas dele Eu acho que destrui as coisas Não, mas essa máquina acho que é o essencial A gente destruir ela Eu tenho ainda uma bomba aqui Calma, calma, fica Vai, vai, aciona ela Fica por trás, fica por trás, cuidado Será que vai pegar? Vai, aí, aí, destruiu Nossa, destruiu, destruiu Nossa, muito bem Eu acho que só a máquina de clonar era importante, né Sim, sim, eu acho que sim O que foi? O que foi? O que foi? O que ele tá acontecendo? Você, eu disse pra não mexer comigo Eu disse pra não mexer comigo O que ele tá fazendo com você? Para, Mewtwo Não, alguma coisa tá me agarrando com o pescoço Meu Deus, meu Deus, vamos embora daqui Vamos embora daqui, rápido Ele tá com a Bonnie Corre Você é um cretino Eu vou atrás de você Você não vai vir atrás de mim Eu escapei uma vez e eu escapo de novo Vamos embora daqui Vamos embora daqui Ele tem poder ainda, ele tem poder ainda Mas não é o poder máximo dele, cadê você? Tô aqui fora já, tô aqui fora Cadê? Ai, ai Ai, pera Eu tô meio, eu tô meio ruim Calma, aqui, aqui, aqui em cima, aqui em cima Ai, vamos Meu Deus, calma, 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 você tá bem? Tô, mas minha, ai Eu fiquei sem respirar Por muito tempo Ele apertou minha garganta demais Ele, ele tem poder, mas não é o poder 100% dele Mas ele tem um pouco de poder ainda Nossa, parece que o poder dele tá aumentando Não, o poder dele não tá aumentando É porque ele tem um pouco de poder Mas ele não pode usar completamente Porque ele não tem a casca dele mais Por isso que ele quer fazer de novo Ai, por isso Talvez ele queira o poder dos seus dois Mewtwo Pra colocar nele Pra fazer um corpo ainda melhor Mas Sim Você falou que ele tá com a Bonnie? Sim, ele tá com a Bonnie Ai Não, 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 não Vamos pro ginásio Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Não acredito que ele tá fazendo isso com a Bonnie Não, 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 não Não perde a cabeça Senão ele vai te controlar Não, não, não posso deixar ele acontecer Fazer isso com a Bonnie Não, 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 não Calma, calma, calma A gente não pode ir com tudo pra lá Ah, e agora? A gente tinha que ter um plano Você tem algum plano? Eu não tenho nenhum Você quer chegar lá só e enfrentar ele? Ai, não, não Acho que é bom a gente Esperar um pouco Pra ver a poeira baixar E aí a gente luta Ele não vai matar Com certeza Ele não vai fazer nada contra a Bonnie Você acha que ele não vai fazer nada contra a Bonnie? Eu acho que ele só vai querer usar de isca Mas mesmo assim A gente tem que arrumar algum plano Pra acabar com ele Que se a gente for com ele agora Ele vai derrotar a gente Então tem que ter um plano Ai, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Ai, mas a gente tem que fazer alguma coisa Vamos lá viver pelo menos Se ela tá bem no ginásio? Vamos lá, vamos lá Ai, peraí, vai Meu Deus Fala que ela tá bem Fala que ela tá bem Por favor, por favor Se acontecer alguma coisa com ela Eu nunca vou me perdoar Não, 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 não Ai, meu Deus do céu Calma, calma Ele destruiu Cadê? Ele destruiu aonde? Aqui, ó Aonde? Cadê você? Nossa, eu não tô te vendo Ah, eu tô te vendo, tô te vendo Tô indo aí Calma, calma, calma O que que ele destruiu? Olha ali Então eles lutaram aqui Meu Deus Sim Meu Deus É ele de novo É a voz dele, é a voz dele Calma, cuidado Eu só vou dizer uma coisa pra você Eu estou furioso com você Por quê? Com vocês, né? Porque eu destruí a sua máquina? É isso mesmo Agora você não pode mais voltar à vida Você vai ficar caindo essa casca do meu pai pra sempre Eu já estou com a minha tio da Bonnie aqui Quê? Ah, não E agora? Ele tá com a minha tio da Bonnie Não, não, não Mas ele precisa dos dois pra voltar à vida Não, não É bom você entregar o seu Ou em 24 horas Ela, a Bonnie, irá morrer Junto com seu irmão Sua mãe Porque eu, meu tio Eu já consigo minha casca de volta Não, não, não Porém, eu quero dois Para nenhum ficar no meu caminho Ah, ele tem medo de eu derrotar ele novamente Não, 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 não Ele tá acabando Ele tá acabando Ele vai matar meu irmãozinho O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Vamos junto Eu te ajudo Eu juro que eu te ajudo Acho que meu Mega Charizard Tá forte o suficiente Eu treinei muito Esses dias que você tava fora Mas eu Ah, eu acho que eu vou entregar O meu meu tio pra ele Não, 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 não Não, amigo É sério Se eu não entregar a minha mãe Eu ia morrer O meu pai já tá praticamente morto Calma Isso é tudo Isso é tudo dele Ele quer fazer isso com você Imagina o que ele pode fazer depois Quando ele tiver poder total Como que ele já tá com o meu tio da Bonnie? Como assim ele? Ai, eu não sei o que eu faço Ai, eu acho que ele Se ele quisesse Ele podia ter matado a gente agora Mas já que ele precisa da gente Com certeza ele não vai fazer nada Ai Ai, tá O que você quer Que a gente faça? Então eu não sei o que fazer Eu tô perdendo a cabeça Eu não sei Ele tá acabando Ele tá acabando Ele tá com meu irmão Ele tá com minha mãe Ele tá com todo mundo Calma, eu vou te ajudar Tá? Eu vou te ajudar Não tem muito O que que você Vamos voltar pra base dele Eu acho Vamos, vamos, vamos lá A gente vê se a gente descobre coisa Ai, meu Deus Calma Calma Não vamos entrar com tudo lá Se a gente entrar A gente tá ferrado Tudo bem Ai Ai Eu tô pensando realmente Em entregar o meu meu tio pra ele Acho que eu vou fazer isso Não, não faça isso Sério Não faça Só que se eu entregar pra ele O meu meu tio Cadê você? Eu tô aqui Calma, calma Se eu entregar pra ele meu 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 tio Todos os humanos vão morrer Aqui Aqui é a base dele Aqui Se eu entregar meu meu tio pra ele Todos os humanos vão morrer Mas se eu não entregar Todo mundo que eu amo vai morrer Cuidado Não vai entrando assim Não vai entrando assim Calma, calma, calma Calma, calma Eu tenho que pensar em alguma coisa Eu tenho que pensar em alguma coisa Ai Eu já sei o que eu vou fazer O que? Eu vou lá entregar o meu 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 tio pra ele Não Não tem outra escolha Claro que tem A gente tem o amor dos pokémons A gente tem os pokémons Um dos mais fortes de todos E você quer desistir? Mas a gente não vai conseguir derrotar ele Agora ele tá com o corpo dele já de volta Vai sim Para com esse choramingo E vamos conseguir sim Ai Você nem parece o mesmo Que você disse Ai que eu derrotei o meu tio do mal Ai Que você nem parece o mesmo Vai, levanta essa cara Que a gente vai conseguir sim Você não enfrentou um exército de pokémons lendários? Então você consegue vencer o meu tio Mas você não faz ideia Eu só consegui por causa da Bonnie também A gente tinha dois meu tio Mas agora você tem eu Eu tenho o meu Mega Sherryside que também é muito forte Você tem certeza disso? Tenho Ai, tá bom Então vamos entrar na base dele Então vamos destruir ele Então Vamos, a gente consegue Tá, tá, calma Pula aqui Ai meu Deus do céu Ai É agora ou não Então É agora Ai, se ele encostar o dedo da Bonnie Eu vou matar ele Eu vou acabar com ele Mas Relaxa Que eu também Se ele tá com o Mewtwo Ele voltou A ser o Mewtwo Ele não precisa mais do meu pai Então O meu pai Seu pai, cadê? Meu pai deve estar em algum lugar Ou deve Tá com ele também Ai meu Deus Tá Vamos 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 enfrentar ele logo Vai Chega disso Vai 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 Vai